Vitrine Oktoberfest No dia 13 de outubro, quinta-feira, o camarote oficial da Oktoberfest contou com um ótimo público e muita animação. Festa muito boa, culinária excelente, típica alemã. Olha, pessoal, o grupo aqui tá de parabéns. Tá tudo de bom, a festa tá maravilhosa. Uma presença internacional marcou a noite. Muitos amigos aqui, é impossível. Outra presença ilustre foi da atriz Monique Alfredic, que interpreta Beatriz em Fina Estampa. Olha, eu tô muito feliz de participar. É uma festa tão tradicional, tem tanto tempo aqui em Blumenau. Lá no Rio tem até umas imitações, mas não chega aos pés daqui. E é muito bacana como você vê as pessoas se dedicando, se divertindo. Vitrine da Oktoberfest. Divulgação. Jornal de Santa Catarina.